Gurizada, o negócio é o seguinte, precisamos falar mais sobre esta vitória épica e história do Grêmio contra o Estudiantes em La Plata. Vitória que recolocou o time do Grêmio com uma boa perspectiva de classificação às oitavas da Libertadores da América. Vitória que tem as digitais do técnico Renato. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês neste meu vídeo, que é em nome da Marques Pan. A Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do país. Uma empresa que tem orgulho de ser gaúcha e é patrocinadora oficial da dupla Grenal, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Em nome de Marques Pan, eu roda a vinheta. E a seguir te conto como Renato conseguiu a façanha de vencer o Estudiantes em La Plata. Para quem não acompanhou o nosso debate raiz desta quarta-feira, debate raiz de segunda a sexta entre 11h55 e 1h15 da tarde aqui no YouTube, eu disse na abertura que os jogos de futebol se encerram aos 90 minutos mais acréscimos. Mas ponderei que há partidas de futebol que não se encerram nunca. E este é o caso específico deste Estudiante Zero, Grêmio 1. Há outras tantas partidas que, mesmo que não signifiquem a conquista de um título expressivo, também têm este significado. Eu poderia citar aqui o jogo do Grêmio contra o Náutico, a Batalha dos Aflitos. O Grêmio conquista a Série B, não era o mais importante. O importante era o acesso num jogo que entra para a história e que até hoje se discute, se analisa, os gremistas celebram e têm momentos marcantes daquela partida. O Grenal do 5x0 do Grêmio em cima do Inter em 2015, pelo lado vermelho, o Grenal do Século. O Inter venceu o Grenal do Século de virada no Beira-Rio, também numa circunstância anormal, com um jogador a menos, com o Grêmio sendo melhor no primeiro tempo. E, mesmo assim, não foi campeão brasileiro. Há outros tantos jogos que não significam títulos, mas que jamais serão esquecidos. E que eu digo em tom de analogia, que são os jogos que não se encerram nunca, como este Grêmio e Estudiantes. E esse jogo tem as digitais, a assinatura do técnico Renato. Renato sepultou com esta partida qualquer dúvida que se tenha sobre a sua capacidade como treinador, como orientador tático. Observem que quando o time do Grêmio vaza uma ou duas horas antes do jogo, lá em La Plata, muitos gremistas e também jornalistas identificados criticaram o treinador gremista. Porque armou um meio campo, ao contrário do que se projetava, com apenas dois marcadores, Vijaçante e Pepe, sendo um deles, Pepe, oriundo direto do departamento médico. E também porque deixou o garoto Gustavo Nunes no banco e apostou na experiência e na força de Galdino. Muitos gremistas ali começaram a olhar o jogo com um pessimismo ainda maior que a exigência de encarar este Estudiantes no seu estádio em La Plata, na Grande Buenos Aires, já indicaria. Pois Renato acertou tudo. Acertou na escolha de Galdino e depois justificou na entrevista coletiva. Acertou também em manter Vijaçante, tendo um volante ao seu lado, Pepe, com o Cristaldo como armador. Para quem conhece um pouco o time de Estudiantes, sabe que o lado esquerdo é o mais forte da equipe de Eduardo Domingues. Ali está o colombiano Edwin Cetré, jogador de muita versatilidade, de muita agilidade, de muita energia. O que fez Renato? Colocou Galdino praticamente como um auxiliar de João Pedro. Galdino fez um jogo de dedicação e sacrifício. Era dele o primeiro combate em Cetré. Melhor ainda, a estratégia do Renato de preservar os garotos para o segundo tempo. Por que, Menegas? Porque Renato sabia que se segurasse o Estudiantes no primeiro tempo e segurou o time argentino, não se retrancando, não montando um ferrolho, atacando. Tanto é que o Grêmio teve duas oportunidades de gol no primeiro tempo contra uma, defendida por Marquezine da equipe argentina. O Grêmio teve a chance com o Cristaldo logo a 11 minutos, em que ele poderia inclusive ter dominado a bola e depois com o Soteudo, num bom passe, numa boa assistência de João Pedro Galvão. Ou seja, o Grêmio já foi melhor, atacando o Estudiantes no primeiro tempo. Renato, esperto, apostou em dois garotos no segundo tempo, quando o Estudiantes tentaria encaixotar o Grêmio e conseguiu fazer isso somente depois da expulsão de Vidya Sante. E aí Renato apostou na velocidade. Se olhava o campo pela televisão, imagina o Renato lá em La Plata, e se via o Estudiantes todo em bloco, tentando pressionar o Grêmio em um espaço para quem tivesse velocidade. E ali Renato ganhou o jogo, com o menino Natan Fernandes, com o Gustavo Nunes, e numa jogada de contra-ataque, fez o gol. Aliás, já merecia ter feito o gol naquele rebote em que o Cristaldo chutou, num voleio, numa espécie de puxete, a bola bateu no travessão. Renato foi estratégico, absolutamente estratégico. Renato mostrou, nesses últimos dias, a sua capacidade também de remobilizar um vestiário. E ele mesmo usou entrevistas coletivas para mandar recado para o seu grupo, dizendo que, olha, os garotos gostam das coisas. Os garotos têm que se cuidar mais, eles têm que se preservar mais. Renato cogitou antecipar a concentração, o grupo pediu para ele relaxar, ele relaxou. Mas a gente sabe como o Renato funciona numa hora dessas. Ele relaxa na concentração, não querem concentrar de domingo até terça, ok. Mas ele compromete o elenco. Renato sabe fazer muito bem esta negociação com o grupo. Por isso que eu sempre disse, ele é um dos melhores gestores de vestiário que há no futebol brasileiro. E com esta vitória épica e histórica, recolocou o Grêmio com uma ótima perspectiva na Libertadores da América. É verdade que haverá uma encruzilhada, mais um jogo decisivo, a exemplo deste de ontem em La Plata, contra o Aschipato no dia 8 de maio. E o Grêmio precisará pelo menos de um empate. Empatando com o Aschipato e depois vencendo em casa, estudiantes e The Strongest na última rodada, o Grêmio certamente irá às oitavas da Libertadores da América, que é o tamanho que é a obrigação e o Grêmio vai cumprir isso. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Aqui está o meu Instagram, ó, Meneghete Jornalista. Me acompanhe lá também. Este vídeo é para a maior fabricante de pão francês do país, o famoso pão cacetinho, a Marques Pan. Chega na tua padaria, mercearia, no supermercado e pergunta se o pãozinho é da Marques Pan. Tem que ser da Marques Pan, empresa que investe no esporte e é patrocinadora oficial da Dupla Grenal. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.